A equipe da ASEA Fundação do Programa de Monitorização do Sistema Judicial explica o Conselho Sucu com a boa maneira de solucionar a violência doméstica. A equipe da ASEA Fundação Justino Sarmento Amaral explica o objetivo é a atividade de diálogo comunitário e a raça e conhecimento do Conselho Sucu Sireniano e a área de justiça formal. A matéria vai ser, pelo menos, serão conhecimentos. Quando a gente tem conhecimento, é um bom processo, caso Sireniano e a área de tribunais. A liderança comunitária não dá papel importante para a comunidade, mas da barra que a gente tem, caso seja comunidade, caso seja civil, seja semi-público, mas seja crime. Então, se seja civil, seja semi-público, é um bom processo que a área de mediasão seja a nível comunidade. Representa o administrador Posto Suai, Luciano Durego, que é o Conselho Sucu, na autoridade comunitária, que resolve a disputa ruma, que acontece a nível Sucu na aldeia. O Conselho Sireniano é importante para o ensino, que participa o máximo, e a atividade de indiané, atroné, que pode ir a ter fila e a tabela, e agora, referência ruma a tabela, loura solução, que tem problemas, se a gente acontece e tem comunidade. A ONU, durante a autoridade, nesse local, representa o governo, que é nível de craigliu e aposto, porque o Conselho Sireniano, durante a companhia, que é a base legalidade, a tese, a sua legalidade, a mediasão de raça. Juiz administrador, Tribunal Judicial, Primeira Instância Suai, na S. Maria do Tel Sarmento, declara, a autoridade Sucu, bela, a mediasão, caso de natureza semi-público, mas caso de natureza crime público, tem que requer quedas da polícia, no Ministério Público, que, não é isso, não é isso, às vezes o primeiro país, o que está falando, o senhor, que já vai, o dia, ótimo, O Ministério Público tem que ter a ação mais do que o Ministério Público da Mãe, que é o serviço, parece-se. Ação penal. O Ministério Público tem que ter ação mais do que o Ministério Público da Mãe,